Estamos chegando com mais uma edição da Sessão TV Atende. A minha convidada de hoje é a supervisora do Proconc em Andradas, Mireila Rui. Mireila, seja muito bem-vinda. Obrigada. Mireila, estamos aproximando aí, esse mês de novembro é marcado por inúmeras promoções. No dia 29 acontece uma promoção tradicional aí, mas muitas empresas já estão antecipando essas promoções. Consumidor, cuidado ele deve ter. Bom, o consumidor que muita gente espera muito por essa época, o cuidado que ele deve ter é prestar atenção nos valores. Às vezes a pessoa já lá desde o começo do ano espera essa data e já vai de pensar o que vai comprar. Então, verificar o preço de agora para ver qual é o preço que eles vão estar colocando nessas promoções. Para ver se não é um preço só de imagem. Às vezes sobe o preço agora e depois dá um desconto, sendo que já era aquele valor que já estava um mês antes. O valor do anterior, eles colocam na promoção de agora. Tem que pesquisar e ter essa atenção. Pesquisar, ter essa atenção. Verificar as lojas, sites. Prestar bastante atenção. Na compra física, a pessoa tem contato com o produto. É importante ver a questão da troca? Sim. Em lojas físicas, o consumidor já vai estar lá em contato com o vendedor, já vai estar vendo o produto. Tanto de vestuário, como eletrodoméstico. Verificar qual que é a política da loja em relação a trocas. A troca só é feita se o produto apresentar um defeito. A loja não é obrigada a trocar casos de cor, de tamanho. Isso é uma liberalidade da loja. Então, muitas vezes, a loja nessa época do ano muda isso. Então, na hora que vai comprar na loja física, qual que é as condições suas de troca? Aí o vendedor vai falar, tem tal dia para trocar, tem que estar com a etiqueta. Aí a gente não vai trocar. O consumidor já tem que ficar ciente disso. Tem que ter atenção a isso para não ter dor de cabeça. Para não ter dor de cabeça depois. Porque, às vezes, compra, chega em casa, se arrepende da compra e chega lá na loja. Ah, não vou trocar. A não ser que tenha o defeito. Mas, como já está lá na loja, na loja a gente já vê na hora a roupa, se está com algum rasgado, um sapato, se está com algum defeito. Um eletrodoméstico chega em casa, já coloca ali para funcionar. Se não funcionar, se não funcionar, se acontecer alguma coisa, já volta na loja. Aí, lembrando, antes de sair da loja, pergunta para o vendedor. Qual que é? Posso trocar? Vou poder trocar ou não? Já sai da loja com... Ciente. Ciente. Já a internet, como que funciona? A internet tem aquele prazo de sete dias, de arrependimento. Tanto para defeito, como para não serviu. Aí, tem que estar dentro daquele prazo de sete dias. Passou disso, aí já não aceita mais. Agora, se for defeito, tem aquele prazo de 30 dias. E sempre verificar o site que está fazendo a compra. Os cuidados que a gente deve ter na internet para não cair em golpe, para não fazer aquela compra. Esperou o ano inteiro para comprar aquele produto, guardou o dinheiro e o produto não veio, o dinheiro foi embora. Então, verificar o site. Sempre começa com aquele HTTPS, duas barras, o www.aloja.com.br. Se já vê esse nome com alguma letra diferente, ou o nome da loja e algumas duas letras a mais, já desconfia. Porque o site sempre é esse. Tem aquele HTTPS, duas barras, www.onomedaloja.com.br. E verificar também as formas de pagamento. O bom fornecedor, eles disponibilizam formas de pagamento. Cartão, Pix, boleto. Outra forma também de ver o site. Para ver, verificar se vai dar certo ou não. É olhar no reclame aqui. Se lá tiver muitas reclamações, o reclame aqui está ali disponível para verificar. Às vezes também tem alguns lugares que na parte lá de comentário, não tem como você colocar o seu comentário. O que é um erro também. Se o fornecedor não põe lá a possibilidade de, nossa, o seu produto é ótimo, a sua venda é ótima, a sua venda é péssima, não gostei do produto, o seu comentário. Então, também não. Tem que disponibilizar para você estar uma referência. Estou navegando pelas redes sociais, comecei a ver oferta de produtos. É arriscado comprar produtos quando são assim em redes sociais? Sim, essas lojinhas de Instagram e Facebook. É arriscado. É sim, essas lojinhas de Instagram e Facebook, a gente tem recebido bastante pessoas lá no Procon, que está lá navegando lá no Instagram. Nossa, que roupa maravilhosa. Vai lá, clica, aí nisso já tem um link, já tem um site, aí a pessoa acaba que não verificando ou não pesquisa no reclame aqui. Aí paga uma roupa cara, né? Ou um sapato ou algum eletroméstico. E quando vê aquela lojinha, a pessoa vai lá de volta, aquela lojinha já não existe mais. São cuidados simples que evitam dor de cabeça, né? Ah, sim. E prejuízo, né? E prejuízo. Prejuízo porque, às vezes, a pessoa procura o Procon sabendo que caiu num golpe, e ela procura o Procon para tentar estornar o valor. A gente tenta, né? Mas é muito difícil de conseguir esse valor de volta. Se a forma de pagamento for alguma intermediadora de cobrança, e se for logo que a pessoa percebeu rápido, a gente tenta pedir a devolução para esse local que ela pagou. E se for um valor baixo, geralmente eles devolvem. O valor mais de R$100 não devolve. E a prestar atenção também é... Se o fornecedor fala que a forma de pagamento é somente por PIX, tá? Somente por PIX. E CPF ainda, aí se for CPF, você não encontra jamais o valor de volta. São dicas valiosas, né? São. Prestar muita atenção. É umas ofertas aí tentadoras também, né? Verificar o preço, tá? Às vezes, um produto aí que custa R$320,00, e a pessoa lá, a lojinha, vai vender por R$100,00. Então... É uma diferença. É uma diferença muito grande. Porque se você vai pesquisar no site, em algumas lojas, né? Você vai ver que o produto tá mais de R$300,00 e o vendedor quer te vender por R$100,00. Então, é... É pra prestar atenção. É pra desconfiar. E controlar o impulso. Controlar o impulso. Porque aí, às vezes, você compra coisas que não tava precisando e fica com a dívida, né? Também. Também. Você compra, às vezes, as coisas, assim, que não precisa e fica com a dívida, ou acaba que comprando, paga e o produto não chega e você já pagou. Aí, você perde o produto, perde o dinheiro e não pode nem ir numa loja pra comprar outro, né? Tá, Jóia. Mireira, eu queria muito agradecer a sua participação, suas dicas importantes. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Se precisamos, estamos nas ordens. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com a Supervisora do Proconquedradas, Mireila Rui.